Vamos tomar cima da cidade Amor 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 Vamos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Rio, Rio, Rio! Vamos ao nosso avalço. Vem, vamos ao nosso avalço. Vem, vamos ao nosso avalço, no centro da esquina. E senti, malíssimo! F century, Vamos ao nosso avalço. Vem! 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 A minha vida, en minha vida. Vem! O que é isso? 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 O que é isso?